Eu também mesmo, se eu tiver o meu assessor, eu vou pedir pros caras ligarem pra fechar direto comigo. Eu não, porque uma vez... Quando é direto com ele tudo bem, mas quando é essa seria direto assim... Os caras tiram muito, muito, muito. Os caras uma vez me tiraram do outro lado. E eu descobri porque eu peguei o dinheiro na mão. Eu já fiz trabalho assim também uma vez. Pela agência eu fiquei puto. Daí eu fui no meu pico, fotografei, tá ligado? Aí os caras mandaram um contrato pra mim assim de exibição de imagem, o caralho. E tava o valor que eles iam me pagar. Daí eu, ué, mas eles me pagam 60%. Eu olhei assim o valor cheio, tá ligado? Eu, caralho. Tipo, eles tavam tirando mais de 100% por cima de mim. E já aconteceu comigo sabe quanto uma vez? Sabe quanto uma vez aconteceu comigo? 130%. Tipo assim, o meu cachê foi de 1.500 e o contrato era 4,5%. Foda. E sabe o que aconteceu daí uma vez também? Eu tenho um amigão que é o cara que tá também... Não é o cara que sai... O outro cara que sai do meu face. Ah, meu filho. Que ele pegou e eu dava o telefone pra ele, do meu lado às vezes. Pode ser uma melhor, calma aí. Pra ele... atender, entendeu? O cara... O negócio é de fazer um e-mail. Essa é sua. Fala que é fulano, mas é você. Não, mas esse tipo de coisa é bom negociar pro telefone. Não, também. Nem que dê pro amigo. Não, tô ligado. Nem que tu dê pra tua mãe, filho. Já disse eu que enfiei a manha da lábia. Eu acho que eu vou fazer participar no começo de presença até em Balneário, porque meu nome vai estar assim, né? Valeu, Estrela. Valeu, Estatueta. Ah, tá bom. Não, eu mereço vocês dois. Imagina se pega eu e esse moleque no evento, primeiro. Nossa. Saiu. Pô, é capaz de rolar eu e a Japa juntos também, né? Não sei. É capaz de rolar. Pode ser. Se a gente trocar a ideia lá fora, mas... Quem fazia presença de VIP direto, sabe quem era? Tu lembra aquele catau Toshi e a Andressa Ribeiro? Cobrava bem? Ah, cara, não sei. Eu acho que era 10 mil cada um. Cada um, 10 conto? Estão viajando eles. Mas faziam? Mas não ficava nem 24 horas. Nem era 24 horas deles que passava. Nem era. E era de madrugada que passava o programa. Pô, mas por que os caras querem nossa presença na parada? Não dá pra entender. É porque tem gente que te admira aqui dentro, entendeu? Pelo soltando pum e falando merda. Ah, porque tu tá famoso. Aí, isso aí. A gente quer bombar tua festa. Ó, vai ser óbvio. A gente quer fazer um nome nesse momento da festa. Eles vão fazer uma festa que é o nome de uma... Ah, vai ser óbvio, cara. Querem um, dois nomes bons. Uhum. Só pros caras falarem meu. Tu viu aquele guri da fazenda que tava lá? Novo. Puta que sem graça, moleque. Vamos. Ai. Eu sim. Ai, o bicho me pegou. Imagina só uma magra. Cara do magro. Nossa. Tá aqui. Vamos mudar de assunto agora. Por quê? Falar um bagulho... Não. Também não. Já me falaram já. Quando tu sai daqui, num hotel... Já tem tipo... Várias mulher descobre qual é o hotel. Já vão pra porta. Ah. Essa coisa que me botou aí dentro falou. Tem que tomar cuidado com isso, isso e isso. Quando você chegar no hotel, já vai ter mulher que... Tô falando sério, que aconteceu da última vez. Pô. Todos tem. Pô. Todos tem. Me liga quando tu saiu daqui. Uhum. Apesar que você vai sair... No último dia. Eu já vou estar aqui. Na festa. Será? Vou estar aqui com meus quilinhos a mais. Ah, que maravilha. Não vou estar essa pessoa acabada. Ai, meu Deus. Que maravilha. Eu vou voltar a ser comer antes. Hum. Louquinha, louquinha. Louquinha, louquinha não. Não sou louquinha, louquinha. Mais uma dúzia de olhos peludos. Parecendo um monte de bichinho. Não vou. comecei a enlouquecer aquela semana que eu comecei a ficar mal não vou ficar assim não sou louquinha assim não sou mesmo você não está acreditando não? o Dan o que? nossa, você é muito pra frente por que? você é muito pra frente por que? muito pra frente, o que? você se piscar dela de vou ganhar lá fora não é de vou ganhar lá fora o Tiago falou, não é mesmo? não é de ganhar lá fora, isso aí é eu inventei aqui pra tipo assim, tá bom, eu acredito aham, tá, tá bom, eu acredito não é? tô brincando ali, tô mexendo com você não é? tá bom, eu acho que foi pra você Obrigado.